Valendo! Perfeito! A sua boca fantasiava você em meus pensamentos Só você me fazia minhas noites e dias Como se fosse meu primeiro amor Eu sinto saudade de nós Eu vejo você em meus lençóis E o seu sorriso me faz delirar Eu sinto saudade de nós Eu vejo você em meus lençóis E o seu sorriso me faz delirar Como esquecer de você Poder lembrar daquele tempo tão bom Mas por fim acabou Eu olhava em teus olhos Beijava tua boca Fantasiava você em meus pensamentos Só você me fazia minhas noites e dias Como se fosse meu primeiro amor Eu sinto saudade de nós Eu vejo você em meus lençóis E o seu sorriso me faz delirar Eu sinto saudade de nós Eu vejo você em meus lençóis E o seu sorriso me faz delirar Eu sinto saudade de nós Eu vejo você em meus lençóis E o seu sorriso me faz delirar Oh, 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 oh Obrigado.